Hey guys, eu sou o Pequenronero, uma senhora da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa que é a nossa penúltima aula desse nível avançado. Foram 19 aulas, contando com essa, eu prometi 20 aulas no total, então essa é a penúltima. A gente só tem mais uma aula pra gente poder encerrar esse ciclo de aulas de inglês avançado. O tema de hoje, gente, é Reported Speech. Discurso reportado, digamos assim, quando as pessoas que gostam de fazer fofoca utilizam um pouco mais. Fulano disse tal coisa, Joãozinho disse tal coisa. Então é pra você relatar algo que alguém fez, que alguém disse. Então é o Reported Speech. Essa aqui é a nossa primeira aula, vão ser duas. Então a aula de hoje termina a nossa próxima aula e aí é importante você assistir as duas aulas pra fazer sentido e entender o conteúdo por completo. Lembrando também que tem PDF e MP3 pra você poder baixar e fixar ainda mais o conteúdo. O assunto é simples, mas é aquilo que eu falo, né? Tem que treinar, tem que praticar pra realmente fixar o conteúdo. E claro, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha aí no vídeo. Porque assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo e todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo, sei lá, talvez pós avançado, algum outro conteúdo pra você, ele vai sinalizar, vai te informar que eu trouxe e aí você vai poder curtir e aproveitar todo esse material que eu trouxer pra você. Beleza? Tô contando com vocês, hein? Então vamos ao que nos interessa. Vamos lá, eu trouxe essa frase aí pra poder contextualizar, ó. She told me she followed five famous people on Twitter. Então ela me disse, ela me contou que ela seguiu cinco pessoas famosas no Twitter. Então observa que você tá falando alguma coisa que alguém fez ou que alguém te disse. Então você já pode observar aí que pode ser algo relacionado ao passado, mas você vai descobrir que não é só passado, tá? Eu trouxe esse quadro aqui pra vocês poderem entender como que funciona. Quando a pessoa tá falando no presente, como que vai para o passado, ou presente progressivo, passado progressivo. É um assunto simples, mas você tem que ficar ligado exatamente qual é o tempo verbal que você vai utilizar pra falar aquilo que a pessoa fez ou aquilo que a pessoa te disse, né? Então vamos primeiro analisar aqui, ó. Direct speech. O que é isso? É o discurso direto. É isso que eu tô fazendo, ó. Eu estou dando aula. Então esse é o direct speech, quando eu falo direto para a pessoa que tá me ouvindo. O reporter speech é quando você fala sobre algo ou sobre alguém. Você está reportando a fala de uma pessoa. Vamos pegar o exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Aqui é no presente simples, ó. Acompanha aí o mouse. Simple present. Getting up is hard. She said. Levantar é difícil. Ela disse. Então observa que eu tô falando no presente. Ela tá falando sobre o dia a dia, né? Que levantar, acordar é algo que é difícil. Aí eu coloco a vírgula e falo. Ela disse. Então aqui é o reporter, é o direct speech. É a pessoa falando diretamente. Agora se eu quero falar que ela disse que é, que levantar é difícil. Como é que fica isso? Olha aqui do lado como é que fica, ó. Simple past. Reported speech. She said that getting up was hard. Ela disse que levantar era difícil. Então o que que a gente pode ver aqui nessa situação? A gente vê aqui que como a frase foi construída. Eu então coloquei o que? She said. Porque foi ela disse. Então ela disse. E aí eu tenho que usar o that. E 90, 95% das vezes você usa o that, tá? Vão existir algumas exceções? Vão. Na próxima aula eu vou trazer essas exceções. Vou explicar mais detalhadamente quanto que você usa o that, quando que você não usa. Mas assim, 95% das vezes você usa o that, que seria esse que que a gente fala em português. Ela disse que. Ela falou que. Tá bom? Então lembre-se disso que 95% das vezes você usa o that. E aí, beleza. Agora eu vou usar exatamente o que a pessoa falou. Getting up is hard. Só que agora, como ela falou no presente, eu preciso jogar essa frase que ela falou naquele tempo verbal para um tempo verbal anterior. Presente simples, qual é o tempo verbal anterior ao presente simples? Passado simples. Então, se eu usei o is, qual que é o passado simples do is? É o was. Então, she said that getting up was hard. Então, ela falou getting up is hard. Presente simples. Joguei no reporter speech, eu tenho que pegar aquela frase e jogar para um tempo verbal anterior. O tempo verbal anterior do presente simples é passado simples. Então, esse is virou was. Então, a frase continua a mesma coisa. Eu só mudei o tempo verbal da frase que a pessoa usou. Presente foi para o passado simples. Vocês vão ver aqui que tem mais... Essa é a ideia. Isso vai se repetir. Você sempre vai pegar o que a pessoa falou e vai jogar no tempo verbal anterior. Observa aqui no presente progressivo. Olha. You're singing. Você está cantando. She said. Ela disse. Beleza. Então, eu sei que o meu... Aqui, a estrutura é presente progressivo. You're singing. Por isso que eu falo. Seu avançado não é difícil. Mas você precisa ter uma base de tudo. Porque agora vai estar tudo aí. Simple past. Present perfect. Past perfect. Vai estar tudo aí. Então, você precisa dominar todos os tempos verbais para você poder entender como que você usa o reporter speech. Show. Então, aqui você está vendo que you're singing. Presente progressivo. Qual que é o tempo verbal anterior ao presente progressivo? Passado progressivo, galera. Olha aí. Past progressive. Então, como é que fica essa frase? Eu vou falar o quê? She said... She said... Porque aí eu estou falando que foi ela que disse. She said that... Estou usando that. I was singing. I was singing. Bem, aqui você viu que mudou a pessoa. Porque ela falou... You're singing. Ela falou diretamente para mim. Então, quando eu vou relatar, eu vou falar... Ela disse que eu estava tentando. Então, assim, além de mudar o tempo verbal, que era presente progressivo, virou passado progressivo, eu precisei mudar o pronome. Porque aí já não é... Ela não está falando mais para você. Eu tenho que falar que ela estava falando de mim. Ela disse que eu estava cantando. Então, por isso que esse you're singing virou I was singing. Porque ela estava falando de mim. E aí eu reportei, eu relatei o que ela falou. Ela disse que eu estava cantando. Então, se ela está falando uma coisa, quando eu vou falar sobre o que ela falou, e se ela estava falando de mim, eu tenho que usar o pronome pessoal eu, tá? Na próxima aula também vai ser uma aula só de pronomes. Como muda isso, né? Se ela falou eu, vai virar você. Ou se ela falou você, vai virar eu. Então, isso é uma coisa que você precisa ficar atento. Porque faz total diferença nesse conteúdo que a gente está aprendendo. Ó, agora acompanha o próximo aí. Simple past. We enjoyed it. Nós gostamos disso. Said the judges. Disseram os juízes. Então, eu estou usando o quê? Passado simples. Qual que é o tempo verbal anterior ao passado simples? Past perfect, guys. Ó, past perfect. Então, como é que fica isso? The judges said they'd. Esse date aqui, só lembrando, caso você não lembra. Esse date, que é o nosso they had. Que é a estrutura do passado perfeito. They had enjoyed it. It. Então, eu peguei esse enjoyed, que é passado simples. Coloquei ele no past perfect, que é o tempo verbal anterior ao simple past. E aí, ficou o quê? They had enjoyed it. Tá? Então, você precisa saber qual que é o tempo verbal que vai anterior àquele. Então, o anterior ao simple past, past perfect. Vamos analisar o próximo aí, ó. Present perfect. It's the best we've ever heard. We said. Isso foi o melhor que nós já ouvimos. Nós dissemos. Beleza? Então, observa aqui que eu estou falando present perfect. porque we've, opa, we've heard, nem vou colocar o ever para não confundir. É nada mais que we have heard, que é o presente perfeito. Então, como é que fica essa estrutura no passado perfeito? Porque o passado perfeito também é o passado anterior ao presente perfeito. Fica, então, we said that it was the best we'd, que é o we had, we'd ever heard. Então, mais uma vez, observa o seguinte. Eu estou mudando a estrutura aqui. A estrutura é we've ever heard. Presente perfeito. Eu tenho que jogar ele no passado perfeito. Agora, tem uma outra observação, que é aqui no início, ó. It's the best. It's the best. Então, aqui ele também foi. Aqui é presente simples. Quando eu joguei para reporter speech, eu tive que colocar o quê? It was. Ele também mudou. Então, eu tenho que ficar atento a toda a frase para você saber que se tiver mais de um verbo ali na frase, você tem que mudar tudo. E de olho também nos pronomes, ó. It's the best we've ever heard. We said. E aí, como foi nós que falamos, aí eu vou reportar de novo, ó. Nós falamos que foi o melhor que nós já ouvimos. A melhor coisa que nós já ouvimos. Alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então, observa também os pronomes que é importante para você fazer essas mudanças, ó. Então, normalmente, no discurso reportado, o verbo vai mover para um tempo verbal do passado anterior. É o que eu acabei de falar, né? Vamos lá. Verb change, mais um pouquinho para a gente poder reforçar, ó. Agora, usando o am, is, you are going to, que seria futuro, né? I'm not going to quit. Eu não vou pedir demissão, eu não vou sair. I told her. Eu contei a ela. Então, como é que fica isso no passado, no reporter's speech? I told her that I wasn't going to quit. Então, se eu estou falando I'm not going, isso vira I wasn't going, tá? Então, essa estrutura de going to, né, com o verbo to be, vai virar o verbo to be no passado. O eu, o eu vira would, guys, ó. I will volunteer. I said. Eu disse, é eu irei me voluntariar. Eu disse. Reported speech, como é que fica? I said, I would volunteer. Eu disse que eu me voluntaria. Acho que é assim que fala, né, em português. Então, qual é o passado do eu? O passado anterior, digamos assim, é o would, tá? E o can, o passado dele é could. Olha aí a frase como é que fica, ó. Voluntariado pode parecer bom no seu currículo, ela disse. Como é que fica isso, então, no reporter's speech? She said that volunteering could look good on my resume. Então, ela disse que voluntariado podia ou poderia parecer bom no meu currículo. Então, mais uma vez, observa aí também a mudança dos pronomes. Eu não vou explicar sobre os pronomes, vou deixar para a próxima aula, mas eu só quero que você preste atenção, ó. Ela disse que voluntariado poderia parecer bom no meu currículo. Porque ela disse para mim. Quando eu estou falando, ó, volunteering can look good on your resume, no seu currículo. Ela disse. Agora, eu quero reportar o que ela falou. Ela disse que voluntariado poderia parecer bom no meu currículo. Observe essa diferença. Isso é muito importante, gente. Mas vocês vão pegar isso com mais tranquilidade, principalmente nos exercícios agora e também na próxima aula. Então, assim, assista essa aula, faça os exercícios. É super normal surgir dúvida. Então, assim, faça essa aula mais de uma vez. Se for uma dúvida, coloque nos comentários e assista também a próxima aula, que uma aula vai completar o raciocínio da outra, tá? Eu não quero passar tudo de vez, senão vai confundir sua mente. Eu só quero que você preste atenção na questão dos pronomes. Mas na próxima aula, que eu vou explicar detalhadamente esse ponto para você. Então, vamos lá. Hora de você fazer os exercícios, beleza? Então, você tem aí algumas frases. O que você precisa fazer é transformar isso no reporter speech, ó. Olha o exemplo. I love watching funny videos online. Sad Sally. Então, direct speech. Discurso direto. E aí, você tem que transformar isso no reporter speech, ó. Sad. Sad. That. Como é que fica esse love watching? É passado, é presente simples. Então, fica love it, que é o tempo verbal anterior, passado simples. Então, você tem que analisar qual é o tempo verbal da frase e jogar isso para o passado anterior. Beleza? Então, dê pausa agora. Coloca a cabeça para eu pensar. Responda. E só volta a dar play quando você realmente concluir. Então, acreditando que vocês deram pausa, seguiram minha recomendação e fizeram os exercícios, eu vou dar respostas agora, ó. Number one. We are going to watch the Oscars. We are going to watch the Oscars. Então, nós falamos que vamos, nós vamos assistir o Oscar, eles disseram. Então, como é que fica isso? Eu tenho que analisar quem é, qual é o tempo verbal. O tempo verbal é we are going to watch, que é o futuro. Como é que fica isso no passado? Vamos dar uma olhada. We are going to watch the Oscars. Então, se o meu tempo verbal é are going, como é que fica isso no passado? We are going, tá? Isso aqui é bem simples, ó. Number two. I'm writing a blog about my trip to America, said Mark. Então, beleza. A estrutura aqui é o quê? I'm writing. I'm writing. E quem disse foi o Mark. Então, Mark said he... Se ele falou... E que I'm writing, que é presente progressivo, como é que fica isso no passado progressivo, que é o meu tempo verbal anterior? Mark said he was writing. Sim, porque agora eu tô falando sobre o Mark. No discurso direto, era ele falando. Eu estou escrevendo. Eu tô falando o que ele falou. Ele estava escrevendo. Mark said he was writing. Mark disse que ele estava escrevendo, tá? Então, lembre-se disso. Observa quem é a pessoa. Observa quem é o sujeito. Observa qual é o tempo verbal. Se precisar, você tem que trocar aí a pessoa pra fazer sentido, né? No caso, você não tá mais falando. Não é ele falando. Você está relatando o que ele disse. Número 3. I haven't tried Japanese food. Said Billy. Então, haven't tried. A gente sabe que é presente perfeito. Qual que é o tempo anterior ao presente perfeito? Passado perfeito. Então, Billy said he... Como é que fica haven't tried no passado progressivo? Fica... Passado progressivo não, desculpa. Past perfect fica hadn't tried. Então, haven't vira hadn't. Tried Japanese food. Número 4. I enjoyed the movie. Said Peter. Eu adorei o filme. Peter disse. Então, eu tô falando que foi o Peter que disse. Então, Peter said he... Qual é o passado anterior do enjoyed, do passado simples? A gente sabe que é o passado perfeito. Past perfect. Então, fica... He had enjoyed the move. Galera, é isso. Não tem segredo. Não tem mistério. Se você pegar a lógica mesmo. Você analisa a frase. Observa qual é o tempo verbal dela. E aí, você vai colocar aquele tempo verbal no tempo verbal anterior. O que você precisa ficar atento é quem é o sujeito da frase para, no caso, você precisar... Se eu estou falando eu, se ele está falando dele, na hora que eu vou relatar, eu tenho que falar ele falou. Então, é isso que você precisa ficar atento. Mas isso é o que, gente? Na base de treino, de prática. É muito difícil na primeira aula o aluno entender e pegar tudo isso. Você pegou de primeira, assim, ó... Congratulations. Você é foda. Posso garantir isso para você. Então, assim... Assista a aula de novo. Faça os exercícios. Coloque sua cabeça para pensar que é esse treino, essa prática que vai fazer você realmente assimilar esse conteúdo. Se você tiver dúvida, coloque nos comentários que eu tiro a sua dúvida e também assista a próxima aula que as peças do quebra-cabeça vão se encaixar. Beleza? Então, é isso, galera. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal também. That's it. See you. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho